Vamos lá, então, pessoal. Agora a gente vai resolver a questão 6 da primeira fase da UBMEP do nível 1, 2022. Questão 6 que diz a própria UBMEP. Olha só que interessante, hein? E ela diz o seguinte. A primeira fase da UBMEP é composta por três provas de níveis, 1, 2 e 3, com 20 questões em cada prova. Ou seja, a gente tem 60 questões aí para resolver ainda, hein? Nessas provas, três questões são comuns aos três níveis. Duas são comuns somente aos níveis 1 e 2 e as outras duas são comuns somente aos níveis 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quando as questões diferentes aparecem nas três provas da primeira fase da UBMEP. Pessoal, para resolver essa questão, a gente vai combinar uma coisa. A prova do nível 1 não tem mais nada igual com nenhuma. Ela pegou as 20 questões dela e a gente vai considerar que elas são questões inéditas. O que tem em comum com as outras, a gente vai considerar que foi extraída do nível 1. Talvez fique um pouco confuso dizer sim, mas vamos lá. Olha só, a gente tem questões do nível 1, nível 2 e nível 3. Quantas questões são em cada nível? 20. Então, olha só, a gente tem 20 questões aqui, 20 questões aqui, 20 questões aqui. A primeira coisa que a questão diz é que três questões são comuns aos três níveis. Certo? Então, o que eu vou considerar? Que a prova do primeiro nível, ela segue tendo 20 questões inéditas. A gente não vai alterar isso nunca. 20 questões inéditas do primeiro nível. Porém, essa primeira coisa que diz ali dessas três questões comuns, logo, a questão 2 ficou com apenas 17 questões inéditas e a prova 3 também ficou com 17. Então, olha só, 17 e 17. Então, a gente pega três questões do nível 1, colocou no nível 2, colocou no nível 3. Até então, nível 2 e nível 3 tem três questões inéditas para cada uma, certo? Aí, agora a gente vai observar o que a questão diz, né? Próxima questão aí, próximo passo da questão é o seguinte. Duas são comuns somente aos níveis 1 e 2. Então, nível 1 e nível 2, questão nível 1 e nível 2, vai ter mais uma questão, mais duas questões inéditas. Na prova do nível 1, continua 20 questões inéditas. Pessoal, quem está sem áudio, sou eu ou é vocês? Então, vamos lá. 20 questões inéditas. Dessas 20 questões, a gente vai tirar duas para colocar no nível 2. Então, no nível 2, vai ficar 15 questões inéditas. No nível 3, não alterou nada, então continua 17, beleza? Aí, galera, o próximo passo que diz aqui na questão é o seguinte. Outras duas são comuns, as provas 2 e 3. Então, nesse momento, a gente fecha aqui, não mexe mais na prova do nível 1, e ela se siga intacta, 20 questões inéditas. Certo? Beleza. Aí, a questão, o nível 2, continua também com 15. O que vai acontecer agora é que a gente vai pegar duas questões dessas 15 questões do nível 3, do nível 2, questões que já são inéditas, né, do nível 2, e aí a gente vai pegar duas e colocar no nível 3. Aí, o nível 3 fica com 15 questões inéditas. Totalizando, então, quantas questões? 20 questões do nível 1. Se a gente soma aqui 15 mais 15, fica igual a 30. 20 mais 30 dá igual a 50 questões inéditas que tem na UBMEP. A alternativa correta, letra A, 50 questões. Então, recapitulando. São 20 questões inéditas no primeiro nível, 15 questões inéditas no segundo nível, e 15 questões inéditas no nível 3. Certo? Tirou aí três questões comuns a todo mundo. Duas questões com nível 2 têm comum com nível 1. Então, vão ser 15 questões, né, só inéditas dele. Dessas 15, pegou duas, jogou no nível 3, e aí lá ficou com 15 questões inéditas, beleza? Tá aí, então, a resolução dessa sexta questão da UBMEP 2022, nível 1, primeira fase. Agora eu vou pro chat, hein? Agora eu vou pro chat, porque tem bastante... Tchau, tchau, tchau.